Oi gente, tudo bem? Olha, eu resolvi hoje, eu não vou começar com assunto crítico não, vou começar com alegria. E nesse final de semana, quem é que deu alegria? Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, só, só Botafogo. Botafogo, no sábado, virada pra cima do Náutico, 3x1 no Engenhão. É Engenhão, tá? Estádio Newton Santos, eu não falo não, falo Engenhão. As pessoas não falam, eu vou ao mar e o filho, as pessoas falam, eu vou ao Maracanã. Então eu falo, eu vou em Engenhão. Por que eu vou dizer, eu vou em Newton Santos? Isso não tem nada a ver com antipatia ao Newton Santos. Ao contrário, respeito a história dele. Deus guardou ele num lindo lugar, o grande enciclopédia, mas pra mim é Engenhão. Olha, eu acho que o torcedor do Botafogo, ele tem que pensar o seguinte. Ainda não estamos garantidos na Série A. O time está muito bem. Se eu não estou equivocado, eu posso estar errado, me corrijam. São 11 jogos, 11 rodadas seguidas, 9 vitórias e 2 empates. Se eu estiver errado, me corrijam, aqui mesmo no canal. Enderson Moreira fazendo um trabalho surpreendente. Nem ele esperava que fosse ganhar tanto com o Botafogo. Rafael Navarro, hein? Que jogador, hein? Pena que já tem propostas. E a gente sabe como o futebol é, né? Daqui a pouco recebe uma proposta e sai. Isso, como diz Vanderlei do Xemburgo, pertence ao futebol. Que frase é essa também, que beleza, hein? Bom, fogão. Foco total, concentração total. Próximo jogo é em Maceió contra o CSA. Jogo difícil, encrencado. Mas vamos em frente. Zeca Marques, grande botafoguense. Valdir Luiz, grande botafoguense. Marcos Fachado, meu amigo, meu irmão, grande botafoguense. Vamos seguindo, vamos seguindo. Bom, vamos começar a falar de mala agora. Coisa mala, infelizmente, né? Olha, Vasco e Cruzeiro, um a um, pra eu fechar a Série B, não vou falar mais nada do erro da TV Globo, não. O que eu tinha que falar, eu já falei no vídeo de ontem, tá? Essa notinha protocolar aí da TV Globo pedindo desculpa, isso aí é... Isso não tem importância nenhuma. Só pediram desculpas, porque a arrogância é assim mesmo. Eu vou falar o seguinte, olha aqui. Vasco e Cruzeiro fizeram o seguinte nesta segunda-feira, dia 20 de setembro. Foram a CBF falar com o diretor de arbitragem, Leonardo Gaciba. E se reuniram juntos, os dois clubes com Gaciba. Os dois reclamando do árbitro goiano André Luiz Castro, que apitou Vasco e Cruzeiro um a um. Que coisa mais ridícula do que isso? Que coisa mais patética do que isso? Os dois reclamarem juntos? Ou seja, os dois ficaram insatisfeitos com o árbitro? Ou foi um comum acordo? Vamos lá juntos, pressionar juntos? Eu imagino que Vasco e Cruzeiro estejam... Será que é isso? Formando um pacto para ganharem as duas outras vagas em disputa? Porque para mim, Goiás e Curitiba dificilmente deixarão de subir para a Série A. Será que é isso? Ou eu estou sonhando aqui? Tem um negócio mais patético do que isso? E eles apequenam o gigantismo que eles têm. Porque Vasco e Cruzeiro são gigantes no futebol brasileiro. Não deixarão de ser... Que coisa lamentável, hein? O Vasco tem que tratar de ganhar jogo e não ficar só colocando em cima de arbitragem. Agora vai jogar em Brusque na próxima rodada. O Brusque caindo pelas tabelas. Tem que ganhar do Brusque. E acabou o assunto. Que coisa desagradável isso, hein? Meu Deus do céu, que coisa triste. O Vasco, engate 4, 5 vitórias seguidas. Senão não vai subir. Nem pressionando, nem não pressionando. Nem indo na CBF, nem ficando em casa, ficando em São Januário. Tem que ganhar. Qual foi a última vitória do Vasco, hein? Eu não estou lembrado. Juro por Deus. Vasco não tem perdido, mas tem empatado muito. Confesso que a minha memória agora me falhou. Porque eu não tenho escrito aqui. Eu não faço nada escrito. Procuro não fazer. Tem que ganhar, Vasco. Para com esse negócio de arbitragem. O gol foi bem anulado. Estão reclamando de quê? Ah, porque o VAR, porque não sei o quê. Esquece o VAR. Joga a bola e ganha. Só ficam chorando, pô. Chega! Flamengo 0, Grêmio 1. No Maracanã. Vou deixar o Fluminense para o fim. Flamengo 0, Grêmio 1. Olha, eu ouvi uma opinião. Se eu não estou equivocado, foi do Gian Oddi, da ESPN Brasil, que é um baita comentarista. Muito bom. Ele disse o seguinte. O Filipão, ele colocou na cabeça que não ia perder pela terceira vez seguida do Flamengo. O Filipão, mesmo com a limitação atual dele de ser um técnico meio retrógrado, tem muita experiência como técnico. Ele deve ter imaginado alguma situação que fizesse o Grêmio ganhar do Flamengo no Maracanã. E conseguiu, merecidamente. Ganhou merecidamente. E ainda com o direito de perder um pênalti. Agora, por que essa cobrança tão maluca em cima do Renato Gaúcho, às vésperas da semifinal da Libertadores? O jogo de quarta-feira no Maracanã contra o Barcelona de Guayaquil. O que que isso ajuda? Fala pra mim. Ajuda o Renato perder noite de sono. Ajuda a pressão aumentar. Ajuda o Barcelona de Guayaquil se sentir mais confiante. É isso que o torcedor do Flamengo pretende. Tá fazendo tudo errado. Esquece a derrota pro Grêmio. O Flamengo tem que focar em Libertadores e Copa do Brasil. O brasileiro ficou difícil, porque o Atlético tá muito consistente. Tenta esquecer um pouco a Libertadores. O Flamengo não pode perder de ninguém, não. É proibido. É proibido o Flamengo perder jogo. Tem alguma lei que obrigue o Flamengo a ganhar todos os jogos? Onde é que nós estamos, gente? Onde é que nós estamos? Ontem, segunda-feira, se você está vendo o vídeo na terça, é ontem. Se você ainda está vendo na segunda, é hoje. Torcedor do Flamengo atacando o lateral-direito Isla nas redes sociais. O cara teve que sair do Instagram ou mudou a conta, sei lá o que ele fez, eu não entendo muito disso. Pode um negócio desse, gente? Sabe quem eu acho que está fazendo isso? São os que desejam o Daniel Alves no Flamengo. Aí estão atacando o Isla. Porque é isso que acontece. Futebol hoje, dentro de campo, é 10%. Se ganha fora 90% dos jogos, dos campeonatos e dos torneios. Vocês não tenham dúvida disso. Sabe por que o Flamengo ganha tanto jogo dentro de campo? Porque ele é muito melhor que os outros. Só por isso que ele ganha. Outra coisa, ô Gabigol, quem sou eu para te aconselhar? Eu sou um jornalista, um rally jornalista. Gabigol, para de criar confusão em campo. Para com isso. Se você continuar assim, você não vai para o Catar o ano que vem. A não ser que você não... Tanto faz para você jogar ou não uma Copa do Mundo. Se isso não tem importância para você, tudo bem. Todo jogo que tem uma confusão, jogo do Flamengo, o Gabigol é protagonista. Tem alguma razão para isso? O Gabigol, você está virando o Neymar que joga no Brasil. Você está ficando igualzinho. Você está ficando discípulo do Neymar. É isso que você quer? Imagem, semelhança do Neymar? Você quer pior exemplo do que isso, Gabigol? Você tinha que ser exemplo Messi, exemplo Cristiano Ronaldo. Você não pode ser exemplo Neymar. Eu não estou falando de futebol não, Gabigol. Você é craque e o Neymar também é. Agora, você está querendo copiar agora o Neymar em matéria de arrumar confusão dentro de campo? Para com isso, Gabigol. Pô! Algum rubro negro que esteja me assistindo, ele nunca ouviu falar de mim, provavelmente. Felipe Cardoso, prazer, Gabigol. Alguém passa pra ele esse conselho, pode ser que ele ache legal. Pra que isso, Gabigol? Você joga pra burro, você mete gol toda hora, você é um craque, arrumando confusão em tudo que é jogo. A futebol negro aplaude, adora. Até chega uma semifinal de Libertadores, se arruma uma confusão, um árbitro de fora do Brasil, o árbitro luguai, que vai apitar o jogo com o Barcelona. Você arruma uma confusão, é expulso, aí o Flamengo perde a semifinal, aí a torcida vai cair de pau em você. É isso que você quer, Gabigol? Esquece! Para de arrumar confusão em campo, joga a bola, que você sabe, e sabe muito. Outra coisa, vamos parar com esse negócio, o Renato perde um jogo, já vem conversa de Jorge Jesus de novo. Será que o título do Flamengo não vai ficar livre disso nunca, não? Quem é Jorge Jesus na Europa? Na Europa. Ah, mas não importa, no Flamengo ele ganhou tudo. Tá. Quem é Jorge Jesus atualmente? ninguém, ele não é ninguém atualmente, ele dirige o Benfica mal e porcamente. Ele ganha joguinhos do campeonato português, contra o Boa Vista, contra o Famalicão, aí joga a Liga dos Campeões, empata fora de casa, ou Jorge Jesus vai ser campeão da Europa, pelo Benfica. Mas jamais será, porque o time não tem condição e ele não tem gabarito para ser campeão da Europa. Mas ninguém fala isso, mas eu falo, eu falo, não tenho medo de falar nada. Eu não estou ofendendo ninguém, não estou xingando ninguém. Falando em Flamengo, eu fiz uma promoção desta caneca aqui do Esporte Online TV, ela não é bonitinha? com o placar do jogo Fluminense e Cuiabá. O jogo terminou 2x2. Muita gente votou, mas só um disse que o jogo seria 2x2. Só um não acreditou no Marcão. E foi um rúbio negro, rapaz. Parabéns a você, Marcelo Mota, de Botafogo, no Rio de Janeiro. você ganhou a caneca do Esporte Online TV. Você foi o único que acertou o placar 2x2. E você fez a premonição. Fluminense vai fazer 2x0, Marcão vai recuar o time 2x2. Parabéns, Marcelo. Você é rúbio negro e é salgueirense. Parabéns. Você vai receber na sua casa, em Botafogo, essa linda caneca do Esporte Online TV. Eu não estou promovendo de sacanagem, não. Ela é bonita mesmo. Parabéns ao Marcelo Mota. Bom, o Flamengo continua muito favorito contra o Barcelona. Ah, mas diminuiu o favoritismo? Tudo bem. A Rascaeta faz falta, Felipe Luiz faz falta. Isso tudo é verdade. Agora, não tem um elenco estrelar? Por que que na hora de ter desfalque, o elenco não serve? Por quê? Porra, contratou Andrés Pereira, contratou Kennedy, acaba de contratar o Davi Luiz, pode contratar o Daniel Alves. O time é estrelar ou não é estrelar? Eu acho que o Flamengo pode passar pelo Barcelona, mesmo sem o Arrascaeta e o Felipe Luiz. pode passar. Agora, não pode é não fazer uma boa vantagem no Maracanã. Porque aí o jogo de Guayaquil ficaria mais difícil. Apesar de que eu acho que se quase o Fluminense se classificou em Guayaquil, não é o Flamengo que não vai se classificar. Porque o time do Flamengo é 600 mil vezes melhor que o time do Fluminense. Fluminense 2, Cuiabá 2, na Arena Pantanal. Hoje eu vou separar o comentário do jogo do Fluminense em duas partes. Primeira, falando dos erros do Marcão. Eu, sinceramente, eu deveria gravar e nem falar mais dos erros do Marcão. Porque os erros são sempre os mesmos. Então, é melhor gravar e depois editar o comentário. Porque eu sempre vou falar a mesma coisa. A outra parte é a arbitragem caseira hoje, ontem, na Arena Cuiabá, na Arena Pantanal. Vamos falar primeiro dos erros do Marcão. O Fluminense estava jogando bem. 2 a 0. Um lindo gol do Luiz Henrique. Aliás, o Fábio Júnior, comentarista do Sport TV, não é o cantor, não. Ele disse que o Luiz Henrique estava fazendo um grande campeonato brasileiro. Realmente, Fábio Júnior, você, como um grande mineiro, só vê jogo de Atlético, Cruzeiro e América. Para você falar que o Luiz Henrique está fazendo um grande brasileiro, é que você não viu um jogo do Fluminense no brasileiro. Porque 90% dos jogos ele jogou mal. Como é que você dá uma opinião dessa a esmo? Alguma cobrança? Nada. Zero. Só um adentro. Luiz Henrique fez um golaço 1 a 0 para o Fluminense. Bobadilha, 2 a 0 para o Fluminense. Fez uma ótima partida o Bobadilha, por sinal. Muito criticado, é gordo, é não sei o que, mas luta, luta em campo, quer ganhar o jogo. Sangue. Ele tem sangue. Bobadilha tem sangue. 2 a 0. Aí aconteceu o seguinte, o Cuiabá diminuiu o placar. Mais um pênalti, cometido de forma inacreditável pelo Samuel Xavier. O Marcos Felipe, o dia que ele defendeu um pênalti, a pandemia no Brasil já terá 2 anos encerrada. porque ele não defende pênalti. O Fluminense teve 16, eu disse, 16 pênaltis marcados contra, na temporada. Contra o Cuiabá, foi o 16º. Ele não pegou nenhum. Se a bola não entrou, ou foi para fora, ou bateu na trave. Ele não pegou nenhum. como é que pode um goleiro não pegar pênaltis? Ele pode pegar poucos pênaltis, mas ele tem que pegar um, pelo menos. Ele não pega nenhum. É uma coisa impressionante. Ele até tenta, mas ele não pega. 2 a 1. Aí o Fluminense fez o 3º gol. Ou fez o 2º e o Bobadilha depois fez. Bom, fez um outro gol. Eu acho que seria o 3º. Seria 3 a 1. O gol que seria do Monato. Primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. Um gol bem anulado, porque o Caio Paulista, mesmo caído e ficando parado, ele interfere na ação do goleiro Walter. Foi bem anulado o gol. Só que o árbitro, Ramon Abate, de Santa Catarina, que me decepcionou nesse jogo, já já vou dizer porquê, levantou o braço para mostrar a irregularidade. Na minha opinião, se ele marcou impedimento, ele marcou errado. O impedimento não foi. Porque o Caio Paulista ficou parado. O que houve foi interferência na ação do goleiro. E isso eu concordo. Eu não sei exatamente porquê que ele anulou o gol. Ele foi alvar e anulou o gol corretamente. Não sei se pelo motivo correto, na minha opinião. Mas o gol foi bem anulado. aí o primeiro tempo termina, dois a um Fluminense. Vem o segundo tempo, aí que você vê a genialidade do técnico do Fluminense. Marcão. Figura humana extraordinária, mas não é técnico. Não pode continuar. Não pode. O presidente tem que mudar o técnico. Ao invés de ficar fazendo plataforma eleitoral anunciando interesse no Daniel Alves, porra, contrata um técnico para o Fluminense. Arranja um patrocinador e contrata um puta técnico para o Fluminense. Aí vem a genialidade. O Cuiabá começa o segundo tempo em cima do Fluminense. Pressionando, pressionando. Verdade que hoje, mesmo pressionado, o Fluminense jogou melhor no contra-ataque. Nos outros jogos, ele foi amassado e não reagia. E tinha sorte de não perder o jogo. Hoje, não. Hoje, o Fluminense foi para cima do Cuiabá. Mas, acabou acontecendo o gol de empate. Não é? Porque acaba acontecendo. Apesar do Lédio Carmona, meu grande amigo, dizer que a defesa do Fluminense se marca bem. Não sei de onde que ele tirou isso. Ô, Lédio, dá uma ligada para mim. Eu vou te dar mais aulas de Fluminense. Você está precisando, porra, ver jogo do Fluminense. Então, liga para mim que eu te ajudo. Eu adoro você, pô. Eu te ajudo, pô. Adoro você, Lédio. Você não está vendo o jogo do Fluminense. E acaba falando bobagem. Aí, dois a dois. Aí é que entra o árbitro caseiro. Vamos lá. Agora, com o árbitro caseiro, vamos lá. O jogo estava dois a dois. Estava rigorosamente equilibrado. as duas equipes com chances. Fluminense teve chance de fazer o terceiro gol. O Cuiabá teve chance de virar o jogo. O jogo estava equilibrado. E aí, o árbitro deu seis minutos de acréscimo. E foi a 51 o jogo. Houve uma falta na meia-lua da grande área contra o Cuiabá. Um pouco aquém da meia-lua. E houve uma cotovelada do jogador do Cuiabá no Iago Felipe. Mas, na sequência do lance, o Fluminense reclamou de pênalti. Você sabe o que o árbitro fez? Fez uma média. Expulsou o cara do Cuiabá corretamente, porque foi uma cotovelada no Iago, mas ignorou o lance dentro da área. Eu pergunto, o que o Fluminense foi beneficiado na expulsão? Nada. Era muito preferível que não expulsasse o jogador e desse pênalti, porque a falta foi fora da área. Arbitragem caseira do senhor Ramon Abate de Santa Catarina, que, para mim, é a revelação do campeonato brasileiro, mas teve muito mal. Merece um puxãozinho de orelha do Gaciba. Se é, que ele vai dar o puxãozinho de orelha em árbitro. É lá do sul, Gaúcho, com o Catarinense, ele vai acomodar, vai ficar tudo bem. Aí, o Casares, a falta próxima da área, o Danilo Barcelos, que bate bem em falta, já tinha saído para a entrada do Marlon. o Casares, o Casares bateu por cima do Traveção. O Casares, que eu até gostei quando ele foi contratado, mas já me arrependi de ter gostado, ele está com uma barriga que, olha, o seu boneco vai ficar com inveja. Personagem da escolinha, vai ficar com inveja. Ferimentos leves, o Fluminense empatou de 2x2 com o Cuiabá, mas podia ter vencido, porque agora ele vai ter dois jogos bem difíceis. Bragantino no Maracanã e Santos na Vila Belmiro. São jogos difíceis. E o presidente Mário Bittencourt, o Fluminense chegou, se eu não estou equivocado, com o empate a 29 pontos. O presidente Mário Bittencourt já tem certeza que o Fluminense vai fazer 46. e se livrar do Z4. Só que tem uma coisa, para fazer 46, um time que tem 29, ainda tem que fazer 17. Então, não fica falando só em Libertadores, não. Fala em chegar aos 46 primeiro. Depois, pensa em Libertadores. Agora, está difícil, né? Está difícil aturar Marcão. O Marcão votou no segundo tempo no Fluminense. Luca e Casares. É duro, né? É duro. É muito duro aguentar. Eu só fico perguntando o seguinte, até quando se é que vai mudar? Até quando o Fluminense vai não ter técnico? que esse ano o Fluminense não teve um técnico ainda. Porque Roger Machado e Marcão definitivamente não são técnicos. Um grande abraço. seu like se você gostou do comentário, se inscreva no Esporte Online TV. Passe para os amigos, diz que você gosta, sugira, critique, fique numa boa. Esporte Online TV no YouTube. E o meu Twitter, se você quiser me seguir, é arroba Felipe Cardoso N, um N maiúsculo, Felipe com dois P's, F-E-L-I-P-P-E, arroba Felipe Cardoso e um N de navio maiúsculo. Um abraço, gente!